Lucas e Theo se tornaram grandes rivais Sempre que eles se encontram, um duelo acontece No episódio anterior, eles sempre entraram em um X1M E o Theo levou a melhor Desde então, o Theo vive zoando o Lucas Ei, Lucas, sou perdedor Perdedor tem que andar na rua de cabeça baixa, hein? Eu não sou perdedor, eu perdi uma batalha Eu não perdi uma guerra O que você quer dizer com isso? Eu quero uma revanche O que tá acontecendo aqui? Vocês estão brigando de novo Se você estiver folgando com o Lucas, eu vou te deitar na porrada Não, Liz, não é nada disso É que o Lucas tá me desafiando É que você tá me chamando de perdedor Eu sei como resolver isso Como? Eu proponho um novo duelo entre vocês dois Tá bom, Sofia, eu aceito, mas com uma condição Qual condição? Quem perder nunca mais vai poder ser seu amigo E aí, Lucas, você aceita? E eu aceito Com você, eu faço qualquer coisa, Sofia Pra começar esse duelo, eu vou precisar da ajuda do meu pai O Carlos Bombadão Pra esse duelo épico, eu pedi a ajuda do meu amigo Spider Brito Afinal de contas, ele é especialista em desafios É isso aí, Carlão E o primeiro desafio é força e velocidade Vai começar daquele jeito, hein? Ficando pra galera, o primeiro desafio, força e velocidade Eles vão ter que saltar dali naquela extremidade Colocar do outro lado da piscina e voltar até aqui Quem chegar primeiro, vence Preparado pra perder de novo? Perdedor Você não vai abalar meu psicológico Eu não vou perder a Sofia Estão preparados? Ao meu comando, já! Nossa senhora O Lucas saiu na frente Nossa, eles vão se bater Meu Deus Cara, tá muito acirrada, Sofia Meu Deus O Theo vai ganhar É Meu Deus O Theo já voltou O Theo já voltou, o Lucas ficou pra trás Vai, Lucas Vai, Lucas Nossa, eles estão indo muito bem E o Theo venceu É, o Theo mandou a melhor, Sossu Muito bem O Lucas mandou bem também, mas o Theo foi muito rápido Muito rápido, parece um flash Nossa, Liz, o que você achou dele? Esse chupisco parece um tubarão Falei que você ia perder Eu não sabia que ele era tão rápido Aproveita seus últimos minutos de amizade com a Sofia Esse só foi um dos desafios Eu não perdi a guerra Agora nós vamos pro segundo desafio Bom, não sei por que vocês saíram da água Porque o próximo desafio Quem ficar mais tempo debaixo da água, vence Lembrando que o desafio está 1 a 0 pro Theo A gente só pode mudar Vai, Lucas Bora lá, Lucas Eu já estou com o cronômetro aqui Está no seu tempo Quando você entrar na água Eu começo a contagem 1, 2, 3 Será que o Lucas vai ganhar, Liz? Eu acho que... Começou aqui, galera 3 segundos Eu estou torcendo pro Lucas Mas ele está muito fraco Até eu ganho Ele está muito... Ele está balançando muito, galera 13 segundos Só? Eu pausei um pouquinho depois Mas foi 13 segundos, galera Nossa, Lucas Você foi péssimo É Agora é a vez do Theo Não vou precisar nem ficar mais 5 minutos É, Theo Eu acho que esse é um dos desafios mais fáceis Que você vai ter Eu já estou preparado no cronômetro Começou aqui, galera 1, 2, 3 Olha, ele está nadando ainda Quer ver? Ele pode achar que está muito fácil E pode acabar perdendo Perdeu! Perdeu! Ele achou que estava muito fácil Acabou brincando e perdeu É isso que acontece Com quem conta a vantagem Ah Cadê meu garoto? Yes! Voltei pro jogo É, duelo empatado Vamos pro próximo desafio Ah! Eu estava muito confiante Mas eu acabei vacilando Agora é nada mais, nada menos Que uma disputa de velocidade Como vocês podem ver Tem um balão amarelo e um rosa Então vocês vão ter que sair correndo Até o outro lado do campo Estourar o balão Voltar E estourar aquele último balão Estão preparados? Sim! Valendo! Otário! Você foi louca? Não acredita que eu perdi de novo Seu trapaceiro Eu não sou o trapaceiro Eu joguei limpo Você que é o fracote Vocês tomem a pena Foi por isso que eu caí Além de fraco Você é mentiroso Ô seu! Ô seu! Parem de brigar Brito, qual é o próximo desafio? Agora nós temos um cabo de guerra Esse é o desafio de força Vocês estão preparados? Três, dois, um E vai! Meu Deus! É... Por enquanto o Lucas está vencendo Nossa, eles estão muito... Força, Theo! Força, Lucas! Continua! Vai puxando! Fazendo o gancho! O Lucas está vencendo! Nossa, já era, Theo! Vai! Vai, Sion! Dois! Ih, o Theo desistiu! Eu ganhei! Aqui é campo de bombadão! Nossa, Lucas! Você me surpreendeu muito! Você é muito forte! É, realmente eu achei que o Theo era um pouco mais forte E o Lucas surpreendeu muito Minha mão está ardendo muito E não pode saber disso Ah! Não acredito! Eu perdi pra esse frango! Na próxima ele vai ver Galera, o duelo está muito emocionante Está empatado! Dois a dois! Ei, Brito! Qual é o próximo desafio? Que bom que você perguntou Porque o próximo é um desafio de resistência Vocês vão ter que correr todo o condomínio de bicicleta E quem chegar primeiro, vence! Esse desafio é o mais importante É do desempate Só que ele machucou a minha perna Tá doendo muito Mas eu não vou falar que a minha perna tá doendo Eu não posso dar sinal de fraqueza É, não imaginei que esse duelo fosse tão difícil Mas eu estou determinado pra fazer qualquer coisa Pra tirar ele do meu caminho Estão preparados? Preparadíssimo! Eu nasci pronto Lembrando que a corrida tem que ser limpa e justa Ao meu sinal 3, 2, 1, já! Nossa! Meu Deus! Será que a gente vai ganhar o Lucas ou o Theo? O Theo tava na frente Agora o Lucas passou Vai, Lucas! Vai, Lucas! Então vamos ver quem vai chegar lá na largada primeiro Fica pra trás aí, bobão! Nossa, gente! Eles tão demorando muito, né? É, Sofia! O condomínio também é muito grande, né? Acho que tem mais alguns segundos pela frente Ficou na poeira É, Brito Eu sei Mas eu tô com uma sensação estranha E se tiver acontecido alguma coisa? Que por quê, Sofia? Ele tá ganhando de mim Mas é que eu conheço um atalho Eu vou passar por lá Ah, sei lá E se eles caírem? Pois é, Sofia Aquelas bicicletas são enormes pra eles E eles saíram em alta velocidade Ah, é agora Que otário Brito, tive uma ideia E se a gente pegar o carro e ir atrás deles? Não, Sofia O carro é muito veloz Vai que acontece alguma coisa pior É melhor a gente esperar O Theo atrapasseou de novo Ele foi ver o atalho Ah, ele foi pelo caminho mais longo Eu vou ganhar essa coisa Sempre que eu compito com o Theo Ele trapaceia Mas esse eu não posso perder Eu tenho que ficar com a amizade da Sofia Eu gosto muito dela Isso mesmo, Brito Vamos esperar mais um pouquinho aqui E eu tô deita pra conhecer quem é o copinho Verdade, já deve estar chegando Com a minha trapaça Com certeza eu vou ser campeão Ô, Brito Você não acha que passou muito tempo? Já faz uma hora que a gente tá aqui É É, Sofia, tem algo de errado O que a gente quer fazer agora? Não sei Eu não sei Agora é só ir guardar minha bicicleta Esperar aquele frango passar E empurrar ele do barco Ai, eu tô muito cansado Cadê o Theo? Será que ele já chegou? Aquele otário tá chegando Ai, ai, jogou! É, tô começando a ficar preocupado Ai, eu também. Tô com o coração muito apertado. Será que o Theo aprontou alguma coisa com o Lucas de novo? Não é possível. Ele não faria isso de novo. Tenha ótimos pesadelos, seu otário. A Sofia é minha e a Vitória também. Aposto que o Chubisco aprontou alguma coisa com o Lucas. Ai, será isso? É, Sofia, vamos lá na rua ver se tem algum sinal deles. Bora, bora, bora. Bora. Nossa, Sofia, tá demorando muito pra eles voltarem. Tá ficando até de noite. É, tá escurecendo. Ei, pera. Eu acho que tem algum deles vindo ali. E parece que é o Theo. Cadê o Lucas? É, era pra ser uma competição meio igual, né? O que aconteceu? É o Theo mesmo, Sofia. E aí, galera? Yes! Ganhei! Ah, mas isso não é segredo. É, você tava até meio lento na saída. Cadê o Lucas, Theo? Ei, cadê ele? É, Sofia, eu não queria te falar não, né? Mas... É que ele desistiu da corrida. Como assim desistiu da corrida, Theo? Se ele tava tão bem... Por que ele não chegou até agora? Pra onde que ele foi? Ele nunca desistiria da competição. Até porque... Tá valendo a nossa amizade. Eu acho que você está enganada, Sofia. Além dele desistir da corrida, ele ainda me falou algumas coisas que você precisa saber. Então fala logo! Solta a voz, Theo. É, ele me falou que essa corrida nem era tão importante pra ele. Ele falou que pra ele, tanto faz. Tanto faz? Não tá me convencendo, Theo. Você deve estar falando de outra pessoa, porque o Lucas, que eu conheço, nunca desistiria da minha amizade. Não tem como provar, mas eu fiz uma corrida honesta. Ha, honesta. Mano, o Lucas tá vindo! O Lucas! Lucas, você tá bem? Nossa, Lucas, o que aconteceu? Lucas, deixa eu te ajudar. Vem cá. Tá bem. Deixa eu guardar essa baixa. Meu Deus, o que aconteceu, Lucas? Eu tava andando, aí de repente... O quê? Tava perto de um barranco. Nossa... Eu não sei, despentei esse barranco. Você tá bem, Lucas? Minha perna tá doendo, eu não tô sentindo essa perna. Você bateu a cabeça? Meu Deus. Nossa, deve ter batido. Eu lembro de alguma coisa? Ah! Foi ele que me empurrou. Eu jamais faria isso. Além de perdedor, é mentiroso. Você que desistiu e falou que a amizade da Sofia não importa. Você disse isso, Lucas? Não, eu não disse isso, não sou mentiroso. Deixem aqui nos comentários quem está falando a verdade. Se você quer acompanhar essa história, deixa o like pra nos ajudar. Amo vocês! Piscina rosa, piscina verde e piscina azul. A produção separa três piscinas de cores diferentes. E o último a sair da sua piscina verde. Esse vídeo está muito divertido. Portanto, assista até o final. Dentro da caixinha misteriosa tem uma piscina de cada cor. Lucas ficou com a piscina azul, o Theo com a verde e a que sobrou é a rosa. E cada participante pode levar três itens pra sua piscina. Se eu ganhar esse desafio e ficar um bom tempo na minha piscina, eu vim aqui pegar alguns brinquedos. Aqui no Almanxarifado. Eu acho que eu vou pegar o Juninho com o Ficuspi. E com ele eu vou atazanar a vida daquele chupice. E é galera, mais uma vez eu vou duelar com o meu rival. E eu preciso vencer ele. Mas pra isso eu preciso acertar as escolhas dos meus itens. Pra eu vencer esse desafio. O primeiro item é esse joguinho aqui. Porque com ele eu posso me distrair e não vou ficar entediado. Desafio na piscina é sempre muito gostoso. Mas exige muita resistência. E pra eu conseguir ficar lá muito tempo, eu preciso acertar nas minhas escolhas. O meu primeiro item serão esses cachorrinhos coloridinhos aqui. Eles são muito fofinhos. E com eles eu posso brincar na água. Então eu não poderei me esquecer da Judite, né? O segundo item são essas bolinhas aqui. Porque aí eu posso jogar na minha piscina e ela vai ficar bem bolida. Vão ficar muito bolidas. O segundo item está aqui no meu esconderijo secreto. Lobo mágico. Eu também vou levar uma bola de folha. Porque aí eu posso brincar. É, agora eu tô equipado e preparado pra essa missão. O terceiro item são esses bolsinhos aqui. Porque com eles e as bolinhas eu posso brincar de acertar o alvo. É, eu vou ganhar esse desafio. Com esses brinquedos a diversão está garantida. E por último eu vou levar essas bolinhas coloridas aqui. Agora que cada um dos competidores já escolheram seus itens, cada um de vocês já pode entrar na sua piscina e desejo muito boa sorte nessa competição épica. Desafio na piscina é comigo mesmo. Com certeza eu vou ser o campeão, né? Boa sorte, ô palmita azedo. Com certeza você vai precisar. Boa sorte, Sofia. Boa sorte pra você também. E pra você também, Lucas. Obrigada, Sofia. Mais uma chance de vencer o meu rival. Olha só como a minha piscina está ficando colorida. Agora eu vou mergulhar os meus cachorrinhos. Agora é só eu mergulhar com o meu cubo mágico. Uou, já aconchilado. Boa sorte, Lucas. Obrigada, Liz Baladona. E pra mim, Liz. Pra você também. Boa sorte, Sofia. Obrigada, Liz. Eu vou nadar, eu vou nadar. Você vai nadar comigo? É, fiz só a sorte de nós dois. Oi, é. Eu acho que eu me dei bem na escolha dessa piscina. Ela não é das maiores, mas é grande o suficiente pra ficar bem confortável aqui. Além disso, eu trouxe esse joguinho aqui que é bem legal. A piscina que eu escolhi é a menor de todas, mas ela é bem legal, porque ela é rosa, colorida e cheia de atrações. A melhor piscina é a minha mesmo, porque ela é a maior de todas e a mais bonita, né? Nessa piscina, eu tenho muito espaço pra nadar e brincar. Até a Liz Baladona veio comigo. A sua piscina é a maior de todas. Aproveita e fica lá do outro lado pra você ficar longe de mim. Deixa eu estar pegando. A piscina é minha e eu fico onde eu quiser. Eu vou ficar aqui bem pertinho pra ficar jogando água em você. Até você desistir do desafio. Salve, gente. Para de brigar. Vocês brigam demais. Foi ele que começou, Sofia. Ele vive me provocando. É mentira, Sofia. Se chupir, você pode me deixar em paz. Lembrando que o vencedor desse desafio vai ganhar o novo boneco Donaldinho, um iPhone 15 Pro Max novinho e uma caixa com presente misterioso. Galera, eu com certeza vou vencer esse desafio, porque eu gosto muito de piscina e eu quero muito ganhar esse novo boneco do Ronaldinho. É, Sofia. Todo mundo quer, mas só um pode vencer. Então já pode esquecer, né, chupisco? Porque esse prêmio é meu. É isso que vamos ver. Já faz muito tempo que os competidores estão na sua piscina. Eles estão indo muito bem. Mas agora eles vão ter uma grande surpresa. Eu preparei para eles a Hora da Prenda, para deixar esse desafio cada vez mais insano. Eu escutei bem? Hora da Prenda? Mas com a Prenda? Pode vir, produção. Não tem Prenda que vai me fazer desistir desse desafio. A produção separou três baldes com dez balões cada. E eu vou arremessar esses balões em cada um de vocês. Mas você não é ruim de mira, Carlão. É, realmente, você tem um ponto. Mas você acabou de me dar uma grande ideia. Ô, Brito! Nesse momento, a produção apelou e chamou o Esperebrito. Ele é o melhor em desafios e é muito bom na pontaria. Quem vai ser o primeiro? Ai! A arma ao primeiro? A arma! sey organis! Caramba! Arminoso! 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 Ah fábido! É produção, eu acho que eu mandei muito bem Eu acertei quase todos na cabeça Ai, onde vocês tem? Vou tomar meu café Se ele não fosse o original, eu tinha acertado O Grito acertou vários balões em mim E também, eu já tô ficando com frio Eu não vou resistir há muito tempo O Grito molhou todo o meu cabelo Olha só como ficou os meus cachos Você jogou um balão verde na minha cabeça? Por isso é teu custo do chureque Não tique tempo, até chacoalhou Você nem tem cérebro, ô palmitazego Ô, sai pra lá o seu jubisco Ih, lá vem a produção de novo Deixa eu filmar a mão no carvão Chegou a hora da negociação Será que algum de vocês gosta de chocolate? Acredito que pelo tempo que cada um de vocês estão na piscina Vocês estão com fome, com sede Quem sabe até com frio Bom, pra ajudar vocês Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou deixar esse pisão aqui Que é um dos meus favoritos Bem aqui Se algum de vocês quiserem desistir do desafio Fiquem à vontade pra pegar o chocolate E procurar um lugar quentinho Nossa, agora a produção pegou pesado Eu amo chocolate Eu tô com muita fome E esse é meu preferido Nossa, é um bisão O maior de todos Eu acho que eu vou sair Não, não É meu É meu É meu É meu Vou matar minha fome E vou tomar um banho bem quentinho Tchau, galera Ah, não A Sofia foi mais rápida do que eu Era meu preferido Mas eu nem queria mesmo Temos a primeira eliminada do desafio Estamos cada vez mais próximos De conhecer quem é o vencedor Desse desafio épico E a rivalidade entre o Lucas e o Teu Só aumenta Eu tô achando que vocês dois Vão perder esse boneco, hein Tão com os queixos assim, ó Batendo o queixo Nunca vi isso Nem tá frio, rapaziada Mó diversão Mó sol Mó chuva Mó mortalzão Você vai se divertir comigo, Britão? Claro que não, né Tá mó frio Vou sair daqui Tchau Vem brincar, Brito Sofia, dá uma toalha Até que valeu a pena Ficar aqui no desafio Porque esse mortal foi o mais lindo Que eu vim disse Foi de Brito Dá um replay aí, produção Mó mortalzão É, pela primeira vez Eu vou ter que concordar Com esse palmita azedo O mortal foi muito irado Se você não viu Volta um pouquinho aí no vídeo E vê de novo Agora chegou a hora Da minha extratência Eu vou jogar água nele Até ele desistir Desiste Vai desistir Tá muito difícil Desiste Você não vai conseguir Ah, coitada Eu tô com a psicóloga Não é possível Você não consegue Coitado Você tá batendo o queixo Desiste Não tá aguentando mais não Para com isso, cara Eu não vou desistir E essa piscininha Sua e não tá com nada, hein Vou te jogar de mim Eu sou vencedor Que vai foco em você Desiste logo Vamos ver então Essas bolinhas aí tudo velha Para com isso Seu frango Você vai se ver comigo Tá gritando igual franguinha Desiste logo Quer saber? Eu já não aguento mais Você foi eliminado Pode parar Para de brigar agora Theo, você saiu da sua piscina Você está eliminado E o campeão desse desafio Foi o Lucas Meu pai Eu sou vencedor Que não vai A guerra É, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal E deixem o like Amo vocês Lucas e Theo São rivais declarados E sempre que eles se encontram O duelo épico acontece A cada dia que passa A rivalidade entre os dois Só aumenta Se você não sair do meu caminho Eu vou passar por cima de você Eu não tenho medo de você Por isso os dois ficarão algemados Até fazerem as pazes Não, Sofia Eu não quero ficar algemado com ele Não, mentira daqui Eu aceito tudo, Sofia A menos ficar perto desse palmito azedo Vocês só vão sair daí Quando fizerem as pazes Para de brigar, gente Não pode brigar No primeiro desafio Vocês vão ter que demonstrar união Vão ter que vencer o palhaço assassino juntos Prefiro ser amigo do palhaço assassino Do que ser amigo desse otário Quem tem você como amigo Não precisa nem de inimigo Se eu fosse vocês Eu parava de brigar Porque o palhaço assassino Tá vindo bem ali, ó Cê vem bem-vindo o seu perado Vai Vai, seu Vai Ai meu coração Eu tô pegando Isso Pegamos ele Muá, seu Pegamos ele, Sofia Mandaram bem Vocês trabalharam em equipe Equipe? Equipe? Não. Trabalharam sim. Pode admitir, vocês ganharam um ponto. Yes! Qual é o meu próximo desafio, Sofia? É, fala aí, eu tô doido pra sair desse cara. Vocês vão ter que defender um pênalti do meu pai, o Carlos Bombadão. Eles não vão segurar o meu pênalti. Vai, pai! Com muita força, hein? Toma! Matou, menino. Nossa, mãe, essa deve ter doído. Agora é a hora de eu desculpar a minha raiva. Teu! Ô, Teu, acorda, Teu! Teu! Eu defendi? Aham, defendeu. Você botou de cara na bola. Ah, sério? Muito bem, mais um desafio concluído. É. Vocês mandaram bem em mais um desafio. Banda pro próximo. Já superamos dois desafios, Sofia. Qual que é o próximo? Agora, no próximo desafio, vocês vão ter que almoçar juntos. Não almoçar, não. Vocês não têm escolha. A menos que vocês queiram ficar o dia inteiro juntos. Tá. Gente, vocês estão de algema. E a cozinha é pra lá, né? É, é. O primeiro desafio é vocês servirem a comida juntos. Arroz, não. Mas eu não gosto? Não, eu gosto. Não, não bota, não. Só um pouquinho, então. Gente, vai se brigar. Desse jeito, vocês vão ficar o dia inteiro juntos. Nossa, esse macarrão é muito bom. Não, eu não gosto. Eu prefiro. Não. Bota bastante. Eu acho que desse jeito não vai dar certo. Bota muito, muito. Dora o molho. Mas eu não gosto. Ninguém perguntou. Eu não sou necessitariando como eu não vou comer carne. Aí eu prometi. Mas então o macarrão eu tô terminando. Não. Pega o garfo e eu. Mas eu sou louco com colher. E o molho branco? Não, e manda até molho branco. Por favor. É, gente, foi um pouquinho difícil, né? Mas vocês conseguiram. Agora vocês precisam sentar. Não, essa é a Belémia. Mas como é que você vai sentar aqui? E eu vou ter que sentar ali. Tudo, não. Você socorra aqui. Eu não tenho. Aí o problema é esse. Senta aí. Não, eu vou comer em pé também. Não quero mais, não. Tá bom. É, eu vou começar comendo porque eu sou o mioco. E meu talento? Deixa, Lucas, eu pego pra você. Tá. Mas eu como com o colher. Não, essa mulher. A gente vai ficar morando comigo. Me ajuda o penta. Você tá comendo comida toda? Você tava na guerra? Ei, você não era vegetariano? Então, eu era vegetariano. Eu parei hoje. Para de brilhar. Eu espalhei alguns balões pela minha mansão. E vocês terão apenas um minuto para estourar todos. Três, dois, um, balendo. Eu acho que eles não vão conseguir. Não vai pra lá, então. Não vai pra cá. Vai, gente. Estoura isso. Vai. O balão não se torna. Bora. Vamos lá. Vocês já conseguiram estourar o primeiro balão. Agora faltam quase todos. Me ajuda. Gente, vocês estão segurando muito. Corre. Segundos. Bora. Gente, está muito próximo. Vocês estão perto de cinco balões. Ali, ali. Vamos, vamos. Vamos rápido. Olha o seu frangote. Eu vou ensinar como estourar o balão. Gente, vamos. Tem tempo. Aqui, aqui, aqui. Tem quatro balões ainda. Bora. O tempo está passando. Próximo. Vamos. Corre. Cadê o outro? Cadê o outro? Olha, gente. Tem um aqui. Bora. Bora. Tem tempo. Cadê o outro? Eu tenho uma carta na mão. Já foi. Bora. Vamos, gente. Vocês estão conseguindo. Agora só falta um. Olha lá. Um balão. Agora é meu. Ô, Braia. Braia. Me dar esse balão. É muito importante. Não, não vou. É meu. Eu acabei de achar. Eu acabei de achar. É meu. Vocês não vão conseguir pegar. Eu sou mais alto. Vocês não vão conseguir pegar. Peguei. 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 Tira a mão. A gente conseguiu. Por que vocês estouraram o meu balão? Eu não vi. O que é o seu novo? Parabéns. Mais um desafio concluído. Vocês conseguiram estourar todos os balões. O desafio está ficando cada vez mais insano. Agora eles terão que fazer um desafio extremo. A Pinéia. Agora eu quero ver quanto tempo vocês conseguem ficar debaixo d'água juntos. No meu sinal. Valendo em 3, 2, 1, já. Eles estão mudando muito bem juntos. Eu achei que eles não iam conseguir ficar nem 5 segundos. Caramba, já tem muito tempo que eles estão lá dentro. Gente, deixa aqui nos comentários quanto tempo vocês acham que eles estão debaixo d'água. Nu, o pacote de Doris já está acabando e até agora eles estão debaixo d'água. Nossa, eles foram muito bem nesse desafio. Mais um concluído. O próximo desafio é o jogo do reflexo. Vocês vão ter que desviar dos balões d'água que o meu primo e o Brian Bololô vai jogar. Vai Bololô, vai Caíque, com força. Deve estar doendo, né, Lucas e Téo? Parabéns, vocês foram muito bem nos desafios. Agora é o pessoal de casa que vai decidir se vocês vão fazer as pazes ou não. Se inscrevam no canal e deixem o like. Amo vocês. Lucas e Téo são rivais declarados. Eles já se enfrentaram várias vezes. No final, eles acabam brigando. Mas hoje eu vou propor um duelo diferente. Qual duelo, Sofia? Pode falar, porque eu topo qualquer desafio. Eu entreguei um cartão de crédito com o mesmo limite para cada um. E quem comprar o melhor presente para mim, vence essa batalha. Você já perdeu, Chupisco. Eu conheço a Sofia melhor do que você. Eu sei todos os gostos da Sofia. Com certeza eu vou agradar ela e vou vencer esse desafio. Prepare para perder mais uma. Eu vou surpreender a Sofia. Você vai ver. Vocês têm apenas uma hora para comprar o presente e trazer para mim. Valendo! Sem briga, meninos. Ai, eu estou ansiosa. Quero muito saber o que os meninos vão comprar para mim. Ai, o que importa nesse desafio não é nem ganhar do Theo. É mesmo agradar a Sofia. Eu nem ligo se o Theo ganhar. Se a Sofia gostar do meu presente, eu já vou ficar muito feliz. Mais uma vez, aquele palmita azedo está no meu caminho. Dessa vez, eu não posso perder para ele. Qual longe será que eles estão, hein? Já sei! Eu vou ligar para eles e perguntar onde eles estão. É, o Lucas não atendeu. Vamos ligar para o Theo. A estratégia que eu vou fazer para ganhar esse desafio é simplesmente ouvir a voz do meu coração. E independente do que eu comprar, eu vou dar com todo carinho do meu coração. Porque eu gosto muito da Sofia. Mas tem um problema. Ele conhece a Sofia melhor do que eu. Preciso bolar um plano para vencer ele. Já sei! Esperem até o final e vocês verão que eu vou apontar com o Lucas. Ai, nem o Theo me atendeu. O jeito é esperar, né? Orquídea! Essa aqui é a flor preferida da Sofia. Ainda mais da cor roxa. Com certeza, aqui vai ter alguma coisa que a Sofia vai gostar. Não acredito! O Lucas está aqui! Ou será que eu levo a amarela? Ou será que eu levo a branca? Ele vai comprar flores! Ele realmente sabe o que ela gosta. Quer saber? Eu não vou deixar! O que será que eles vão comprar para mim, hein? Será roupa? Ou chocolate? Ai, eu acho que não. Ai, não sei. O jeito é esperar mesmo. O que é isso, Theo? O que é isso, nada! Eu ia comprar flores primeiro! Mas eu que cheguei aqui primeiro! Quem garante? Eu já estou aqui tem um tempão! Tá bom, tudo bem, mas não precisa me bater. O objetivo do desafio é agradar a Sofia, não é brigar. A minha prioridade é acabar com você. Oxe, mas você não está nem preocupado com a Sofia. Então por que você fala que gosta dela? Eu gosto dela, mas o ódio que eu tenho por você é maior. Tá, Theo, eu não vou entrar no seu jogo. Eu não vou brigar com você. Quer saber? E eu nem te odeio. Eu só entrei no desafio porque eu quero agradar muito a Sofia. Fica com essas flores que eu vou comprar outro presente para ela. Essa bondade dele me irrita! Poxa, eu queria tão dar aquelas flores para a Sofia, eu acho que ele ia gostar muito. Mas o Theo só fica fazendo maldade comigo. Será que ele quer de mim? A minha estratégia está dando certo. Eu consegui sabotar o Lucas. Mas eu não vou ficar triste por isso. Porque o que importa mesmo é deixar a Sofia feliz. E eu sei de outra coisa que ela gosta muito. Se ele tivesse dado aquelas flores para a Sofia, eu estaria acabado. Ainda bem que eu sou mais esperto do que ele. Peraí, mas o que será que ele vai dar de presente para a Sofia? Eu vou descobrir. Isso, a Sofia gostou muito de chocolate. Agora é só escolher um que ela vai gostar muito. Mas antes de eu sabotar o Lucas, eu preciso saber o que eu vou comprar para a Sofia. Nossa, aqui tem muito bombom. Aí que tá. Qual será que ela gosta? Será que esse... Ah, não, muito caro. E esse... Ah, eu acho que não é bom. Já sei! Uma vez o Lucas deu um ursinho da amizade para a Sofia. Então ela gosta de ursinho. É isso! Ou esse... Ixi, tô enrolado. Oxe, o que você tá fazendo aí, Lucas? Era só o que me faltava. Peraí, loja de cacau show? O que você tá fazendo aqui? Eu vim comprar um chocolate para uma pessoa que eu gosto muito. Ah, para a Sofia, né? Fala a verdade. Fala abaixo, eu tenho vergonha. Precisa, é segredo. Não posso falar por ninguém. Aqui é a loja ideal. Aqui tem tudo que uma menina gosta. Eu preciso só pensar um pouco para descobrir o que o Lucas daria para a Sofia. Será que ele daria essa estrela? Eu acho que não. Talvez esses gatinhos? Não. Tá, Bolu. Você vai me ajudar ou não? Claro, Lucas. Você sabe que eu sou especialista com as garotas. Não. Isso eu tô sabendo agora. Eu sabia que você era especialista com comida, né? Lucas, essa é só uma das minhas especialidades, garotinho. Inclusive, tô cheio de fome. Não, Bolu. Não, cheio de fome. Pelo visto, essa ajuda vai sair caro. Já se passaram 30 minutos. Será que eles já compraram o meu presente? Ah, ursinhos. Isso. Será que ele daria esse panda? Não. É muito caro. Vou escolher outro. E essa águia? Ah, é muito cara também. Esse unicórnio é bem bonito, mas acho que não. Esse tigre é a cara dela, porque tem hora que ela tá uma fera. Mas eu vou escolher outro. Quero aqui. Ih, Bolu. Você vai me ajudar ou não? Ah, sabe o que é, Lucas? Eu tô muito atrasado, mas obrigado pelo chocolate, viu? Eu vou ter que pagar tudo isso. E não me ajudou em nada. É, pelo jeito eu vou ter que escolher sozinho. Tem muitas opções aqui. Eu tô indeciso. Eu vou levar esse coelhinho aqui, porque é bem fofinho, bonitinho, e eu acho que ela vai gostar. Tem essa cestinha muito linda. Esse chocolate em formato de coração. Tem essa caixinha com vários bombons. Tem essa vermelhinha muito bonita, em formato de coração. Tem esse roxo aqui também, que é da cor do cabelo dela. E agora, tô cada vez mais indeciso. Quer saber? Eu vou levar essa caixinha aqui de coração, pra representar o que eu sinto por ela. Eu acho que ela vai gostar bastante. É, eu espero. Com certeza ela vai gostar muito desse presente. O tempo já está acabando. Falta apenas cinco minutos pra eles chegarem. Esse coelhinho é meio esquisito. Eu acho que ela vai gostar. Ah, com certeza a Sofia vai gostar muito do meu presente. Eu tô muito feliz por isso. Aquele palmitageiro já tá chegando na casa da Sofia. O que será que ele comprou? Deixa eu ver mais de perto. Ele tá com uma sacola na mão, parecendo chocolate. Não acredito. Eu vou perder esse desafio de novo. Essa ansiedade tá me dando até dor de barriga. Eu acho que eu vou aqui no mato. Eu ouvi direito? Aquele otário tá com dor de barriga. Eu tô muito ansiosa. Eu vou esperar eles lá fora. Eu vou deixar esse presente aqui, enquanto eu vou no banheiro. Minha barriga tá doendo. Ele deixou o presente lá fora. Obrigado, seu otário. Vou ter que limpar com a folha. Será que tá alguém vindo? Vamos ver o que tem aqui. Uma caixa de bombom em formato de coração. Escrito amor. Eu preciso sabotar ele de novo. Vou colocar esses bombons aqui. Agora vou colocar pedra. Ai, tem coisa que acontece só comigo. Tô de barriga uma hora dessas. Eu também preciso ser rápido, porque o tempo tá acabando. Ai, eu tô muito ansiosa. O que será que eles vão trazer pra mim? Boa sorte, seu otário. Espero que seja alguma coisa muito legal. E que eu goste bastante. Prontinho. Agora é só ir lá e pegar o meu presente. Aqui está você. Agora eu só vou entregar pra Sofia. Mas o tempo já acabou. E até agora nada. Olha ali eles. Oi, Sofia. Tudo bem? Eu já ganhei no quesito velocidade. É, mas vocês tinham uma hora pra comprar o presente. E não é quem compra mais rápido. Eu acho que você não conhece muito bem as regras. Cala a boca. Ei, vamos parar de brigar. E vamos avaliar logo esses presentes. Eu primeiro. Não, eu primeiro. Mas o meu presente é bem melhor. Ó, o teu chegou primeiro. Então vamos começar pelo presente dele. Tá vendo, seu otário? Ela vai avaliar o seu presente primeiro. Mas ela vai gostar mais do meu. Meninos, eu estava muito ansiosa. Agora vamos ver o que você trouxe, Théo. Olha só um coelhinho cor de rosa. Que fofinho. Os critérios que eu vou usar para avaliar são criatividade, beleza e originalidade. Olha, Théo. No quesito beleza, você tirou nota 10. E o seu presente também é muito original. Então nota 10. E você também foi muito criativo. Então você tirou nota 10. Parabéns, Théo. Gostei muito do presente. É, Sofia. Que bom que você gostou do meu presente. Eu sabia que você ia gostar. E tem mais alguma coisa dentro da sacola? Deixa eu ver. São vários bombons. E esse é o meu preferido. Ai, eu amei, Théo. Você mudou muito bem nesse desafio. Você tirou nota máxima, Théo. Estranho. O Théo comprou o mesmo bombom que eu. Sofia, está na hora de você avaliar o meu presente. É verdade, Lucas. Que bonitinho. Uma caixa de bombom. E no formato de coração. E ainda é vermelha. Que fofinha. E ainda está escrito amor. Obrigada, Lucas. No critério beleza, você tirou nota 10. E agora vamos ver o que tem aqui dentro. E continuar a avaliação. Lucas! O que é isso? São pedras! Sofia, eu não sei te explicar o que é isso. Sofia, tem alguma coisa errada. Tem mesmo, né, Lucas? De onde você tirou que eu gosto de pedras? Isso é porque ele falou que te conhece bem, Sofia. Mas, Sofia, tem alguma coisa errada. Eu comprei chocolate pra você. Mentiroso. Capaceiro. Só porque você não gostou das pedras, Sofia, ele está falando que comprou chocolate. É, Lucas. No quesito criatividade, você vai tirar zero. E o seu presente também não foi nada original. Quer saber, Lucas? Eu esperava mais de você. Da onde é que se mais espera, Sofia? Não vem nada. O que você está falando, seu chupisco? Gente, para de brincar. Para, cara. Para, cara. Para, Lucas. O seu presente foi horrível. Fico com isso. Olha, Lucas, aceita a derrota. O seu venceu esse desafio. Ha, ha, ha. Seu otário. Perdeu mais uma. Sofia, enche a armação do Theo. Eu tenho certeza. É a armação sua. Do que você está falando? Galera, deixa aqui nos comentários se vocês acham que o Theo trapaceou. Lucas e Theo se enfrentarão no X1. E a cada rodada o campo aumenta. E fica cada vez mais gigante. Com certeza eu vou ganhar em todos os campos. Eu vou mostrar quem é o verdadeiro campeão. O primeiro duelo será no futebol de botão. Quem fizer três gols, primeiro vem. Três, dois, um, valendo. O Theo começou jogando e ele está indo muito bem. Nossa, ele está chegando próximo do gol. Essa é a minha chance de fazer o primeiro gol. Yes! Gol! Abriu o placar e já comecei ganhando, seu palmita azedo. Ah não, o Theo começou muito bem. Mas tem muito jogo pela frente, Theo. O jogo começou muito emocionante. 1x0 para o Theo. O jogo está muito disputado, mas o Lucas vai ter uma grande chance de fazer o gol. Tem um zagueiro bem na minha frente. Ele não pode fazer esse gol, senão ele vai empatar. Yes! Gol! Eu falei que ia empatar. Agora se prepare que eu vou virar o jogo. Nunca comemora antes da hora. E o jogo está empatado, um a um. Eu tenho uma jogada de mestre. Eu vou virar esse jogo. Ah, a bola foi para fora. Essa que é a sua jogada de mestre? Realmente foi uma grande jogada, mas ele não conseguiu fazer o gol. Eu vou te ensinar como que joga futebol de botão. Nossa, o Lucas está indo muito bem. Ele está chegando perto do gol. Ele vai ter uma chance de virar o jogo. Agora é a hora do meu super chute. Yes! Gol! Eu tirei do goleiro. Ah, não. Que golaço? Foi no cantinho. De novo. Dois a um para o Lucas. Pelo visto o jogo virou. Agora eu empato. Se prepara aí, goleirão. Pega o super chute se for capaz. Aqui é muralha. E agora? É, muralha mesmo. Só que com dois buracos. Dois a dois. Realmente o teu fez um golaço. Dois a dois. Quem fizer o terceiro gol vence o primeiro duelo. Para quem você está torcendo, deixa aqui nos comentários. Para o Lucas ou para o Theo? É, gente. Coloca aí. É claro que todo mundo está torcendo para mim. Gente, coloca aí nos comentários. Para mim. O jogo está muito tenso. Ai, eu preciso fazer esse gol para ganhar. Vai ser queirão. Falta! Foi falta! Isso é falta! O Lucas estava avançando muito bem. Mas agora quem tem a chance de fazer o gol é o Theo. Eu não vou nem colocar barreira. O Theo não vai acertar mesmo. Nunca me subestime. Theo tem a chance de decidir a partida. Yes! Eu falei que eu sou o verdadeiro campeão. E o Theo é o campeão do primeiro duelo. Lucas e Theo são realmente os maiores rivais do YouTube. E o duelo de hoje está muito emocionante. O Theo está determinado a vencer. Mas o Lucas tem muita raça e coragem. Quem será o grande campeão? Agora o X1 será aqui nessa mesa de Totó. E quem fizer três gols primeiro, vence. Eu preciso empater esse duelo. E a estratégia que eu vou usar é determinação. Eu preciso me manter à frente. Se a estratégia que eu vou usar é mexer com o psicológico dele. Você não vai entrar na minha mente de novo. Eu vou ganhar de você. Podem começar. Nossa, o jogo está pegando fogo. Gol! 1 a 0. Fica tranquilo. Eu vou virar esse jogo. 1 a 0 para o Theo. Vamos para a segunda bola. Vai. Não, não. Eu não vou deixar. Toma. Ah, ah, ah. Luan, eu falei que eu ia virar esse jogo, hein. O Lucas conseguiu empatar. Eu vou virar esse jogo. Tchau, calminha. Agora a porrada. O Theo é muito bom nesse jogo. Não. O Aske fez de novo. Agora. Nossa. O Aske. Batou na trama. Nossa. Vai. Não, não, não. 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 Nossa. Gol! Isso. Chora, Lucas. Ah, não. Ele virou o jogo. Está cada vez mais difícil esse desafio. A bola caiu no pé dele. Gente, que jogão. O Theo virou o jogo. 2 a 1. E vamos para a quarta bola. Nossa. Foi muito perto. Isso. Está muito perto do meu gol. Isso. O atacante dele é muito bom. Quase. Bateu na trave. De rebote. Não. O goleiro dele chutou para dentro. Mas que golaço. Ah. Não acredito que ele me venceu no Totó. O Lucas venceu o Theo na segunda rodada. Então está tudo empatado. Agora vamos para um campo maior. O terceiro confronto será aqui no campo de futebol da casa do Theo. Vocês farão uma disputa de pênalti. Cada competidor terá direito a três cobranças. Eu vou ganhar de você dentro da sua própria casa. Você fala muito e joga pouco. Como o Lucas venceu a segunda rodada. Ele vai começar a bater no pênalti. Ele vai pegar essa bola lá no fundo da rede. Yes. Que golaço. Já fiz o primeiro. Ah. Ele bateu muito forte. Mas é minha vez agora. Você vai ver. O Lucas bateu o primeiro pênalti muito bem. Foi no cantinho. 1 a 0. Agora o Theo tem a chance de empatar o jogo. Se eu pegar esse pênalti. Eu tenho grande chance de ganhar esse desafio. Pode chutar aí, perna de pau. Ele vai ver só. Tchau. Nossa. Que golaço. O Theo bateu o primeiro pênalti muito bem. Está empatado. 1 a 1. Mas agora é minha vez de virar o jogo. Eu vou cair do lado direito. Porque ele sempre bate lá. O Lucas está se preparando para a segunda cobrança. Será que ele vai fazer o gol? Yes. Que golaço. Olha no ângulo. Onde a coruja dorme. Nossa. Esse foi o pênalti mais bem cobrado. do que eu já vi. Preciso fazer esse gol. Porque ele só tem mais uma cobrança. E ele está cobrando pênalti muito bem hoje. O Theo está muito concentrado. E vai fazer a segunda cobrança. 2 a 2. Ele não vai fazer o próximo. Yes. Se você encontrou as regras. Ele deu paradinha. Isso não vale. Gente. Deixa aqui nos comentários. Se paradinha vale ou não vale. Eu preciso fazer esse gol. O Lucas está se preparando para a terceira cobrança. Está favorável para mim. Eu só preciso defender esse pênalti e fazer o gol. Ah, que defesa. Eu só preciso fazer esse gol e eu ganho dele. E agora o Theo tem a chance de virar o jogo. Ai, de coração. Se eu não defender, está tudo acabado. Eu não só vou ganhar dele, como eu vou humilhar ele. Lucas, perdeu o terceiro desafio. Não é possível. Cavadinha. Essa cobrança de pênalti foi com muita categoria. Que cavadinha. Se eu perder só, não basta só ganhar de você, como também tem que te humilhar. Você está ganhando, mas tem muito desafio pela frente. Isso significa que eu vou te humilhar mais ainda. Isso é que nós vamos ver. Essa foi a disputa de pênalti mais emocionante que eu já vi. E o Theo está levando a melhor. Está vencendo por 2x1. O grande vencedor desse confronto vai ganhar um iPhone 15 para Max novinho. Para quem você está torcendo? O quarto confronto será aqui no campo da minha mansão. E o duelo será bola no traversão. Cada competidor terá direito a três chutes. E quem acertar mais, o Eli. Eu treinei muito com o Lizinho da Tropa do Raio para vencer esse desafio. Eu sou o rei do travessão. Que vento melhor. Nossa, o Lucas errou o primeiro chute. Eu não sei por que você está comemorando. Eu ainda tenho dois chutes. Eu vou te ensinar como é que se faz. Agora é a vez do Theo. Nossa, passou muito perto. Ainda bem que ele errou. Na próxima eu acerto. Eu acertei a segunda cobrança. Eu acertei. Agora eu quero ver você. Realmente foi um lance de muita categoria. O Lucas acertou o segundo chute. Preciso empatar e vou calar a boca do Lucas. Yes, acertei. Eu calei a boca desse palmita azedo. Está tudo empatado. Eu tenho que fazer essa. Nossa, ele quer em boa o travessão. Está 1x1. Agora o Lucas tem a chance de virar o jogo. Agora ele tem que errar. Eu só preciso fazer esse gol e eu ganho desse otário. Agora o Theo está se preparando para o terceiro e último chute. Toma! Toma, seu palmita azedo! Você venceu esse desafio, mas o duelo ainda não acabou. A cada rodada o duelo ficou mais emocionante. O Theo ganhou mais um desafio. Por isso, ele está muito confiante. O Lucas parece estar muito cansado. Mas ele não desiste nunca e sempre no surpreente. Será que o Lucas vai conseguir virar o jogo? O próximo desafio será domínio de bola e finalização. Se eu vencer esse desafio, você está acabado. Eu vou vencer esse desafio e vou virar o jogo. Eu vou fazer as cobranças e eu quero ver qual de vocês dois vai mostrar mais habilidade nesse desafio. O Theo está vencendo por 3x1. Se ele vencer mais esse duelo, o Lucas vai ficar numa situação muito complicada. Pode fazer o primeiro cruzamento, Brian! Essa vai certinho, hein, Theo? Vai, domina! Faz, faz gol! Boa! Eu até tentei sair, mas ele dominou muito bem e fez um golaço. O Theo dominou a bola muito bem e fez um golaço. 1x0! Agora é a vez do Lucas. Manda ver, Brian! Aí, Lucas, se você fizer esse, você está me devendo a coxinha, hein? Domina! Faz! Nossa, vai ser um menino ruim! Nunca critiquei, Lucas! Nunca critiquei! Você está me devendo a coxinha, viu? O Lucas deixou o Theo deitado no chão. Que golaço! Quer ajuda pra levantar, hein, goleirão? Sai fora! O pior de tudo é ter que aguentar essa zoação desse palmitazedo. O Theo está se preparando para o segundo cruzamento. Aí, Theo! Essa eu vou caprichar, meu garoto! Nossa! Boa, moleque! Ele falou que me tirou. Estou vendo aí, olha, pega esse chapéu! Você não quis me dar coxinha? Tomou um gol de chapéuzinho. Toma uma raspadinha, raspadinha, raspadinha. Eu não sei qual que é o pior. A raspadinha do Brian ou o chapéu do Theo. Nossa, o Theo é muito bom de bola. Que categoria? Ele chapelou o Lucas. Vai abrir uma chapelaria, hein, Lucas? Bora, Lucão! Nossa, ele colocou a bola pra dormir. Nossa, deu uma caneta. Que golaço! Que golaço! Ô, Theo, não vende garfo não, que hoje é dia de sopa. Essa ele me humilhou. É, eu vou ter que dar um crédito pra ele, mas eu não vou deixar ele vencer. Agora o Theo está se preparando pro terceiro cruzamento. Mete bala, Brian! Theo, essa é sua chance de ganhar, hein? Aqui eu pego o estudo. Meu! Que pé torto! Que estranho! Eu isolei a bola! Sentiu a pressão, né? Seu pé torto! Nossa, o Theo chutou com muita força! A bola veio parar aqui em mim! Ô, seu pé torto! Vai na braia! Vai no cão! Vamos mais! Dominou! Nossa! Que golaço! Que cabeça! Essa rodada eu ganhei! Ganhou, né? Ganhou, né? Calma, Theo! Ganhou, né? Mas foi um golaço! Ó, 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 você vê! Toda vez eu falo pra vocês dois pararem de mim! Eu não vou parar pra vocês pararem de mim! Não, velho! Tá ficando grudoso! Ai! Ai, no cabeça do meu corpo! Ai! Esse desafio foi muito disputado, mas o Lucas conseguiu fazer os três gols! E no placar geral, o Theo está ganhando por 3 a 2! E ainda tem muito desafio pela frente! O próximo desafio exige muito talento dos competidores! Será nada mais, nada menos que o cabeceio! Yes! Golaço! 1 a 0 pra mim! Ele realmente é bom de cabeceio! Não deu pra mim, mas agora é minha vez! O Theo cabeceou muito bem a bola! 1 a 0! Yes! Que golaço! Goleiro mão de alface! Essa dava pra pegar, mas ele cabeceou muito forte! Doelo empatado! 1 a 1! 2 a 1! O Lucas não pode ganhar esse desafio! Ele cabeceou no chão! Não deu pra eu pegar! Yes, puta, está pegando fogo! 2 a 1 pro Theo! Yes! Que peixinho lindo! Essa não deu pro Theo! Realmente eu saí muito mal na bola! 2 a 2! Agora o terceiro cabeceio do Theo! 2 a 2! 2 a 2! 2 a 2! Ele cruzou errado! Nossa, o Theo errou esse cabeceio! Se o Lucas acertar, ele vence o desafio! Não pode passar não! Não! Yes! Que golaço! Eu passei do Theo e deu uma linda cabeceada! Passou por pouco tempo! Nossa, que golaço! O Lucas venceu esse desafio! Esse desafio eu ganhei! Primeira vez que eu concordo com você! Isso foi injusto, tá? Agora nós faremos o último e o mais emocionante desafio! O X1 com a bola rolando! E quem vencer esse desafio será o grande campeão! E ganhará um iPhone 15 novinho! O Brian será o goleiro! Não vai passar nada aqui! Dessa vez eu cato todas! Não vou facilitar pra nenhum dos dois! Esse é meu desafio favorito! E eu vou acabar com o Lucas! O desafio está empatado! Então eu preciso vencer esse X1! Que vença o melhor! O Lucas pegou a bola! Nossa senhora! Nossa, o Lucas deu uma caneta no céu! Vai! Que golaço! Yes! Que golaço! Caneta é um encamadinho no balalô! Golaço! Que camadinha! O goleiro vai desastar e gritando! O seu chico não, você vai pra lá! O goleiro está deitado sem sono! Para de reclamar, o seu senhorão! E o placar está 1x0 para o Lucas! Lembrando que quem fizer 3 gols será o campeão! Toma! Nossa, que humilhação! O teu deu um chapéu no Lucas! Golaço! Que golaço! Que droga! Eu dei um carrinho pra seguir atrasado! Tô valendo é de nada, viu? Devo estar com fome! E o duelo está empatado! 1x1! Não, não, não! Não é possível! Ai, teu! Ah! Deixa de ser chorão! Todo jogo você segura uma falta! Todo jogo você chuta o meu tornozelo machucado! Daqui a pouco eu não consigo nem mais jogar! Sofia, me ajuda! Deixa de ser mentiroso! Eu não encostei em você! O que houve, Lucas? Machucou de novo! O teu chutou meu tornozelo de novo, né? Teu, você está pegando muito pesado com o Lucas! De novo você chutou o tornozelo dele! Sofia, eu não fiz nada! Ele está simulando falta! Gente, deixa aí nos comentários se o teu realmente chutou o Lucas ou não! Solta a bola aí de novo! Levanta, Lucas! Eu não aguento mais correr! Vai, bola não! Eu vou soltar a bola! Nossa, o teu está muito bem hoje! Eu não aguento mais correr! Toma! Virei! 2x1! Ele deixou o goleiro no chão! 2x1! Se não tivesse machucado, eu chegava a tempo! Eu estou machucando mais que o Lucas! Se o teu fizer mais um gol, o duelo acaba! Agora eu posso gol! O Lucas é muito guerreiro! Ele está mancando, mas não desiste! Nossa, que golaço! Deixou os dois no chão! Ah, empatou! 2x2! Eu preciso virar esse jogo! Ele pegou a bola, deixou o goleiro e o teu no chão e fez um golaço! Ele empatou o duelo! Está 2x2! Quem será que vai vencer esse desafio? O Lucas ou o Theo? Nossa, ele está realmente humilhando o Theo! Que defesa no goleiro! O meu tanazelo machucado! Ai, eu não sei se eu fui mais humilhado que o Theo ou que o Lucas! Ai, ele me deu um tapa na barriga, Sofia! Mentiroso! Você que está no meu tanazelo! Aceita sua derrota! Inacreditável! O Lucas virou o jogo e venceu o duelo! Você é um mentiroso! Não sou não, Sofia! É sim, você me enganou esse tempo todo! Eu não sei do que você está falando! Mas eu sei de tudo! Eu não quero mais ser sua amiga! Aliás, você nunca foi meu amigo de verdade! Sofia! Eu não fiz nada! Meu plano está dando certo! Esse otário vai se ver comigo! Eu vou conquistar a Sofia! Eu não acredito que ele fiz isso comigo! Nunca mais eu vou confiar nele! Eu nunca mais vou olhar na cara dele! Lucas era o meu melhor amigo! A gente se divertia muito quando estávamos juntos! Com ele, as gargalhadas eram garantidas! E os meus dias bem mais coloridos! Mas o que eu não sabia é que ele é um grande mentiroso! E que ele só estava me enganando! Um belo dia eu estava vendo algumas fotos! E recordando momentos especiais com o Lucas! Até que o teu chegou e... Oi, Sessô! Oi, Téu! O que você está fazendo? Ah, eu estou aqui recordando alguns momentos com o meu melhor amigo! Comigo? Não! Com o Lucas! Ele é muito especial para você, né? É sim! Na real, ele é o meu melhor amigo! Posso te contar um segredo? O segredo é comigo mesmo! Pode confiar! Sabe o que é? Fiquei sabendo que o Lucas gosta de mim! Será que é verdade? Desencana, Sofia! Quem te falou isso te iludiu! Você acha? Acho não! Tenho certeza! Mas o que te dá tanta certeza assim? Olha, Sofia! Eu acho melhor esquecer esse assunto! De jeito nenhum! Começou, agora termina! Por mim, tudo bem! Por mim, tudo bem! Mas eu não quero te machucar! Mas você é quem sabe! Para de fazer suspense! Fala logo, Téu! Olha, Sofia! O Lucas me disse que você é muito chata! É que você não sai do pé dele e ele está gostando de outra menina! Ele te disse isso! Ih, me disse isso e muito mais! Sério? Me conta mais! Olha, Sofia! Acho que eu já falei demais! Acho melhor você resolver isso com ele! Antes que ele continue te enganando! Téu, você tem razão! Muito obrigada! Você é um grande amigo! Conte sempre comigo, Sofia! Eu sou seu verdadeiro amigo! Obrigada! Deixa eu ir lá resolver a minha situação com o Lucas! Depois que o Téu me contou toda a verdade sobre o Lucas, eu fui falar com ele! Fui falar com ele que não era justo eu ser enganada por uma pessoa que eu gosto tanto! Mas ele não assumiu nada do que eu disse, então começamos a brigar! E ele falou também que não sabia de nada que eu estava falando! Essa não! Essa conversa só serviu para machucar mais o meu coração! Já sei! Tive uma ideia! Eu vou explicar tudo para o Carlão Bombadão e para a Lisboladona, para eles me ajudarem! Ei, Carlão Bombadão! Ei, Lisboladona! O que vocês estão fazendo aqui? Eu que pergunto! O que vocês estão fazendo aqui, né? Você está comendo banana com casca? Eu estou! Eu faço parte da minha dieta, né? Você quer? Não, eu não gosto! Hum! Não está sofre! Será que eu vou ficar bombado ainda com você, Carlão? É... Pô, pegou! Vai! Parece que você vai ter que comer bastante banana! É! É, você está meio pálido! Que cara é essa? É porque, Carlão, está acontecendo algumas coisas, sabe? Você está precisando de uma caneta lista! Ela quis dizer nutricionista! Ah, mas eu estou pensando bem de outra coisa! Espero que seja por um motivo muito importante para você nos atrapalhar na hora da nossa refeição! É muito importante sim, Carlão! Nesse momento, eu expliquei tudo o que aconteceu para o Carlão Bombadão e a Lisboladona! Eu estava realmente determinado a entender tudo o que estava acontecendo! E eles eram a minha última esperança para recuperar a minha amizade com a Sofia! E aí, vocês podem me ajudar? Você já sabe! Se está difícil, chame a Lis! Oi! Nós vamos te ajudar! Que bom, mas... Como? O plano é o seguinte! Eu vou entrar no quarto dela como ninguém não quer nada! E eu vou colocar essa câmera espiã bem escondida! Útima ideia, Lis! Assim a gente consegue espionar a Sofia! Quem sabe a gente não consegue descobrir alguma coisa importante! Espero que meu plano descer! Ai, Sofia! Você está bem? O que você quer, Lis? Eu não estou muito bem! Só vim ver como você está! Será que a Lis vai conseguir? E aí, Lis! Deu certo! Deu super certo! Agora começa o notebook e a gente pode espionar tudo o que está acontecendo no quarto da Sofia! O telefone tocou! Será que é? Teu? Alô? Teu? Não é possível! Existe um pisco! Oi, Sofia! Está tudo bem com você? Não, eu não estou bem! É, eu já imaginava! Não gosto de ver você triste! Por isso estou te ligando! Mas o que você quer? Eu quero te alegrar um pouco! O que você acha da gente ir para o parquinho e se divertir? Olha! Hoje eu fiz que eu estou chamando a Sofia para ir para o parquinho! Você se pode! Calma, espera! É, Teu! Eu acho melhor mesmo! Eu preciso distrair um pouco mesmo a cabeça! Mas é no parquinho de cima ou no de baixo? Tanto faz! O que você escolher? Qual você prefere? Eu acho que no de cima tem mais brinquedos! Gente, eu tive uma grande ideia! O que vocês acham da gente ir lá no parquinho, colocar a câmera de espiã e a gente ficar espionando? O que eles estão fazendo lá? Mas isso a gente tem que ir primeiro que eles, né? Então, corre! Você escura, Carlão! Corre! Você está mal! O carro está doido! Pega aí, Luiz! Vai! Corre! Vamos, gente! Tem que ser rápido! Vamos, gente! Carlão, a gente precisa chegar lá antes dele! Acelera o carro! Você tem razão, Lucas! Mas eu estou indo o mais rápido que eu posso! A sua pista é muito estranha! Eu nunca vi ela! Nossa, que bom! Eles não chegaram! É, a gente precisa ser muito rápido! E a gente tem que colocar a câmera rápido, né, Carlão? Pois é! Então, vamos lá! Papai, eu já sei! A Sofia gosta muito de ficar naquele balanço! Verdade! Moça! O que você acha da gente colocar a câmera naquela casa? Genial! Então, vamos lá, gente! Onde pode ser? Ir no cantinho! Perfeito! E vai pegar todo o parquinho! Oi! Será que a Sofia já chegou? Ela não está ali e também não está no campo! Ah, ela não chegou ainda! Eu vou sentar aqui no banco, aí eu espero ela! Nú, bem confortável! Olha só! O teu chegou! Mas cadê a Sofia? Não sei! Só sei que aquele chupisco já chegou! Vamos continuar observando porque daqui a pouco a Sofia chega! É melhor esperar naquele outro banco! Ela sempre passa por ali! Nossa, a Sofia está demorando tanto! Oi, Sofia! Oi, Théo! Tudo bem? Eu estou bem, e você? Olha essa louca! A Sofia! Isso está me parecendo um encontro! Realmente ela está chegando! Ah, eu não estou muito bem! Estou um pouco triste! Calão, ele está levantando! Eu acho que ele quer dar um abraço nela! Você vai deixar? Me dá um abraço para você se acalmar! Não, Théo! Vamos brincar! É, vamos brincar! Eu não! E nem ela lá! Ela rejeitou! Quem tem feito seu chupisco? É, eu sempre brincava aqui com o Lucas! Ah, Sofia! Esquece aquele palmito azedo! Ela falou que brincava comigo nesse balanço! Mas eu sinto muita falta dele! Ela está sentindo minha falta! Olha, isso é um bom sinal, Lucas! Quer saber, Sofia? Eu vou te empurrar! Ah, o chupisco levantou! Não, Théo! Quer saber? Não precisa não! Vamos brincar em outro brinquedo! A Sofia levantou! Se deu mal! Tá, eu acho que vai ser melhor! Agora você vai ficar me imitando! Olha lá! Ela está passando do lado da câmera! Sofia, você sabia que você é minha melhor amiga? Obrigada, Théo! Ele falou que a Sofia é a melhor amiga dele! E eu não sou seu melhor amigo, não? Você é legal! Vamos escorrega! Mas ela não falou que ele é o melhor amigo dela! Realmente, isso é um bom sinal, né? Ai, ele já está ficando tarde! Olha só, eles estão descendo escorregador! Eu acho melhor eu ir embora! E ela está querendo ir embora! Eu acho que ela não fica muito à vontade com o Théo, não, hein? Também acho! Mas a gente acabou de chegar! É, mas eu já estou indo! Tchau! Então tá! Sofia! Oi! Eu trouxe um chocolate para você! Parece que ele quer dar um bombom para a Sofia! Não, Théo! Eu estou de dieta! Obrigada! Tchau! De nada! Mas ela rejeitou de novo! Ah, moça! Tom! Que de graça! Eu queria estar brincando com o Lucas! Ele é tão legal! Ele é meu melhor amigo, né? Eu acho, né? Sofia! Você vem aqui amanhã? Talvez! Então tá! Tchau! Só resta saber... Por que a Sofia está com tanta raiva de você, Lucas? Será? Qual que é o motivo? Sofia, volta aqui! Eu preciso te falar uma coisa! Olha só! O Théo está chamando a Sofia de novo! E ela está voltando! Pode ficar mais um pouquinho? Será? Oi! Então... Vem cá! Vamos sentar aqui no banco! É que eu preciso conversar com você! Tá, mas sobre... É sobre o Lucas! Ele me falou mais algumas coisas sobre o seu respeito! Ele está falando de você? Não! Não acredito! Sério? Então me conta! Ele disse que ele não gosta do seu cabelo! Porque ele acha muito feio! Ele está falando que você estava falando mal da Sofia! Eu? E você falou mal do cabelo dela! Eu? Eu amo os cachinhos dela! Tudo é uma ação do teu! E ele falou que não quer mais ser seu amigo! Olha, Lucas! Ele está falando que você não quer mais ser amigo dela! Nossa! Então é por isso! Você falou isso com ela? Não! Eu nunca falei isso! Ah, Théo, chega! Eu não quero mais saber disso! Tchau! Tá! O Théo está inventando mentiras a seu respeito com a Sofia para poder atrapalhar a amizade de vocês dois! Eu sabia! Tudo isso era a ação do Théo! E o plano dele está dando certo! Por isso que a Sofia está brava comigo desde de manhã! Tudo que eu falar, a Sofia não vai acreditar em mim! Tive uma ideia! Vou fingir que ele está me ligando! Alô, Lucas! É o Lucas que está ligando? O que é isso? Ele está simulando que está atendendo o telefone? Mas está desligado! Sim, Sofia! É o Lucas! Mas ele está falando que é você que está ligando! Eu? Eu não estou nem com o telefone! Ah, você não quer vir aqui não? Você nunca mais quer ver a Sofia? Por que ele está fazendo isso comigo? Gente, que cara mentiroso! Nossa! A Sofia precisa descobrir que ele está mentindo tanto, Liz! Eu tive uma ideia! Qual? A gente precisa ir lá na Sofia e contar toda a verdade para ela! Ah, tá bom! Mas eu estou com você e com a Liz! Mas eu acho que ela vai acreditar sim! Gente, vocês é que vão decidir! Deixem aí nos comentários se vocês acham que eu, o Lucas e a Liz devemos contar toda a verdade para a Sofia! Lucas e o Tão são grandes rivais! Sempre que eles se encontram, um duelo acontece! Eles são capazes de tudo para derrotar um ao outro! Mas hoje eu vou propor uma trégua para eles! E eu sei exatamente como fazer isso! Meninos, hoje eu tenho um grande desafio para vocês! Pode falar, Sofia! Eu enfrento qualquer desafio para ganhar desse chupisco! Eu já estou acostumado a ganhar desse palmita azedo! Ei, vocês entenderam tudo errado! Como assim? O desafio não é vocês se enfrentarem, e sim fazerem as pazes! Nunca! Então vocês vão ter que virar bebê por 24 horas! Tudo! Menos ser amigo desse chupisco! Tô por qualquer parada! Menos ser amigo desse palmita azedo! A escolha é de vocês! Seu bebezão, você tá muito feio! O quê? Ai, eu tô de fralda! Olha pra baixo! Ah, não! Seu bebezão, você tá muito feio de fralda! Sofia, você não tá esquecendo de nada, não? O quê, Elis? Eles já estão de fralda! Só que o bebê precisa de uma chupê! Elis, você tem razão! Vem cá, bebêzinho, velho! E você também! Isso! Agora sim! Não! Ainda falta mais uma coisa! A gente precisa colocar um babado! O que é isso? Eu acho que eu apertei demais! Melhorou agora? Bebezinho! Agora, Elis! Para chorar, bebê! Eu já sei por que ele tá chorando! Bebê, quando rola no chão e faz pirraça, é porque ele tá precisando de colo! Eu vou te pegar no colo! Não, amor! Eu não tô... Vem cá, bebezinho, vem cá! Vem cá, bebezinho! Isso! Eu não sabia! Quer beijinho? Não! Parou! Parou, tchau! Bom, garoto! Tá com a fralda cheia? Tá não, tá não! Ainda não! O babado, vem cá, neném, vem cá! Ó, babado, soltou! Vem cá, neném! Vem cá, neném! Bem devagarzinho! Isso! Coloca, neném, vem cá, neném, vem cá! Ó, vou te pegar mais leve com o bebezinho, viu? É! Pronto! Tá fofinho, então, a gracinha! Lindeza do tio! Ó! Ah, você tá querendo colo também? Vem cá no colo! Vem cá no colo do tio! Vem cá no colo! Vem cá no colo! Vem cá no colo! Vem cá no colo, velho! Parou de chorar? Tá babando! Tá babando! Ó, babado! Esse menino tá a trabalhar demais! Ô, Luana, faz um chá de camomila pra esse menino aí! Quem quer eu interromper? Ou melhor! Uma madeira com leite! Isso! É! É! É o seguinte, todo bebê gosta de brincar, certo? Certo! Então, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é ir na rua pra comprar os baldinhos pra gente brincar na areia! Bebê não corre não, bebê não sabe o que fazer não Bebê não corre, bebê e gatinha Seja bonzinho, senão o neném não vai ganhar, baldinho Tem que brincar um pouquinho, senão vai precisar Vamos bebê, bora produção Galera, acabamos de chegar aqui na loja, onde nós vamos comprar o brinquedo para os dois bebês, né Sofia? É isso mesmo, vocês vão ter que se entender, porque é só um brinquedo Se beber, até tudo vem, mas se entender com o teu que é difícil Para de brigar Tio bolador, me ajuda, por favor Não, para, meu pessoal, eu vou pra ele Lembrando que o tio bolador não vai deixar vocês brigar hoje Põe o bico e engole o chope Devolve ele Faz de cartilho, Tio Devolve ele, Tio Devolve ele o bico dele Vira, vai tomar Vai tomar a tocha e ela está aprendendo Esse bebê é o mais pirradento que eu já vi no mundo O bebêzinho pirracento Vai derrubar as bolhas, Tio Esse bebê é muito pirracento Bebezinhos, vamos fazer um combinado Se vocês não chorarem mais hoje, cada um vai ganhar o pirulito dos chatos Esses dois não tem jeito E vocês dois, para de brigar e vamos escolher os seus brinquedos Eu quero essas bolas Mas eu quero as Blade Ladies Mas eu quero as bolas Eu quero as verdes Vocês não querem o pirulito dos chatos coisa nenhuma, né? Eu quero, eu quero Toda hora vocês estão brigando Nenhum, nenhum A gente vai levar o baldinho para brincar na areia Mas eu não gosto de brincar na areia E nenhum O problema não é meu Ei, vocês dois podem vir aqui para escolher o baldinho Não, eu azul Eu rolo É possível que vocês vão brigar até por causa disso Me dá aqui Quem vai escolher a cor que vocês vão levar vai ser a Liz Boladona Tenho nem outro Eu vou levar o verde Me dá aqui Melhor assim, né? Pronto, acabou a briga Não Vocês não parem de chorar Eu vou levar o azul que acabou Se vocês não querem brincar aí chorando Ai, como é que é as coisas, né, Sofia? Parou de chorar rapidinho Pelo menos a cor verde foi escolhida Gente, deixa aqui nos comentários qual a sua cor preferida Agora vamos para a areia Prontinho, bebezinhos Acabamos de chegar nas quadras de areia Em qual vocês vão querer brincar? Aquela Aquela A gente não me engana aqui Não, a gente vai brincar naquela Não, mas aquela ali eu vou lá porque eu quero ela Mas aquela ali tem mais brinquedo Eu não quero nem saber Eu quero aquela lá e pronto De acordo com o manual dos bebês Eles ficam assim quando querem brigar Não Pode se brigar, por favor Ai, eles vão lantar na minha vida Ah, não Pronto, toda vez agora Pera aí Bora, levanta, levanta, levanta Ai, eu tô ficando maluco Eu já não aguento mais tanto choro de bebê na minha cabeça Quer saber? Vocês ficam aí que eu vou para aquela quadra lá Tchau pra vocês Ah, eu não aguento vocês não Eu, hein Que bebê chorão é esse? Todo bebê gosta de brincar na areia Então essa tarefa não vai ser muito difícil Bebês, para de brincar Mas se der treta Vocês vão se ver com a desbolada Não, não, gente Para de brincar, para de brincar Não Não Pera, calma, Geala Não é possível que vocês já estão brigando de novo Só admitir os brinquedos que não dá briga Vocês escutaram o que ela falou Uhum Parece que finalmente eles estão se entendendo Todo bebê gosta de brincar na areia Izzy, o que você acha da gente ir lá brincar com eles? Vamos? Vamos Oi, gente É muito legal Não, para com isso Não Não, não, não Não Ah, é? Toma esse chupisco Para com essa bagunça e vocês dois Virou o que agora aqui? Em vez de brincar, vocês estão brincando de tragar um no outro É, é, é Hora de correr Ah, tá vendo, bebê? Eu falei para vocês não brigarem Tá vendo? Ah, para de chorar Para, para Isso, vamos lá Não, não, menino Para de chorar Ai, não Ele só vai ficar chorando agora Olá, olá Me ajuda aqui Ô, Théo Pode chorar e chorar Porque eu não vou ficar te abraçando o dia todo não Tá bom? E agora? Vem cá, menina Agora você vai ver com a minha Vem cá Vem cá, menina Eu já sei o que eu vou fazer para o Théo parar de chorar Vem cá no meu colo, Théo Vem cá Volta aqui, menino Pega esse bebê chorão Pega ele Pronto Quer beijinho? Não Se não parar de chorar, vai ganhar beijo do tio Então levanta Quer beijo do tio? Vamos, garoto Parou de chorar, né? Que coisa, né? Aham Menino esperto Acabou de descobrir como é que faz esse parar de chorar Eles não falam de brigar, gente Esses meninos são muito elevados Vamos lá dar beijo dentro, bolonou? Beijinho, beijinho Vem cá Vai parar de chorar ou não vai? Pega ele, bolonou Pega, vai ganhar beijo Dá beijo aí, bolonou Você quer dar beijo de bolonou? Vem cá, colo e dá beijo Põe ele de pé, põe ele de pé Põe ele de pé Ó, hotel Ou você se comporta Ou vou ganhar beijo no tio bolonou Eu acho que os bebês estão muito agitados assim Porque são confortos Vamos fazer uma papinha pra eles Homem, é muito perigoso o bebê andar sozinho nas ruas Vocês vão ter que dar a mão pra mim E o outro pra isso Vamos lá, Naraúja Olha o que eu aprendi a falar Cucu, tia, tia Cucu, tia, tia Não pode falar com estranho Ele é bem estranho mesmo Até agora ele nunca falou comigo Vamos embora, Liz Vai, vai para o fim de cá Não, bebê não pode comer doce Só depois de dois anos Não, não, não para de chorar Peraí, você tá querendo um beijinho do tio bolonou? Hã? Não Dá a mão, Sofia Agora vamos Vamos lá, vou comprar sua papinha, tá? Quer beijo do tio Carlão? Eu quero o filho Bebezinhos, nada de doce Vocês vão ter que comer papinha Qual sabor vocês vão querer? Chocolate ou morango? E aí, qual que vocês vão querer? É, chocolate Morango e chocolate Eu não gosto de chocolate E eu falei chocolate primeiro Mas morango é mais gostoso Quer saber, gente? Não vamos levar nem de chocolate, nem de morango Vamos levar de gema Boa, Liz Assim os dois não brigam Ah, tô com fome Gente, para de chorar Ah, eu nunca fiz papinha na vida antes Só que eu tenho que dar um jeito Senão é que as bebês não vão parar de chorar Enquanto a produção vai preparar a papinha A tia Sofia vai cuidar de vocês, tá bom? Não precisa chorar Espera, eu acho que isso aqui é um modo de preparo Mas eu não sei ler A gente para de chorar, por favor Pega o bico Pega o bico Para de chorar Carlão, você pode ler pra mim? É, você não sabe ler? Eu não sei não, Carlão Mas não conta pra ninguém não Toma Fica tranquilo Eu não vou contar pra ninguém Só os fãs da família São Feliz é que sabem Os fãs da família São Feliz que sabem? Ô produção, anda logo Eu tô ficando maluca Para de chorar, por favor Bom, vamos lá, bololô Aqui tá escrito o modo de preparo Em uma panela, dissolva duas colheres de sopa cremogema Que dá um total de 20 gramas Em 200 ml de leite Para de chorar Leve ao fogo baixo Mexendo sempre até perder Mexer é comigo mesmo Não é assim Como que é mexer então? É com a mão Retire do fogo e espere amornar Vamos começar pela colher Panela Água E é claro A cremogema E isso aqui não tem nada a ver com a receita Isso aqui é coisa da Luana Ela tem que comer abacaxi e melão Não vai comer, hein, Brian Calma, Luana Eu só vou fazer uma papinha Para os bebês que estão lá fora Bom, garoto Vamos começar Ligando o fogão bem baixinho Yes Primeiro passo concluído Agora precisamos da panela E agora 200 ml de água Eu acho que isso aqui está bom Agora duas colheres de sopa de cremogema Essa parte eu não entendi muito bem É de sopa ou de cremogema? Como eu gosto de fartura Eu vou colocar mais uma Agora é hora do remelection O remelection Prontinho Está pronto o nosso cremogema Eu não sei se isso aqui ficou muito bom Mas a consistência está boa, pelo menos Prontinho Vou confessar Que deu até uma vontadezinha de comer Deixa eu só provar Para ver se está bom Hum, que delícia Ei, Brian Não é para você, não É para os bebês Mas eu não sou um bebezão, não Não precisa chorar O Brian já fez a papinha de você Mas só uma colher? É, Sofia Como é que a gente vai comer só com uma colher? O problema não é meu Vocês vão ter que comer no mesmo prato Vocês vão ter que aprender a dividir as coisas desde bebezinho Olha o aviãozinho Olha o aviãozinho Olha o aviãozinho Vocês ouviram a desboadona, né? Então agora é a hora do banho Vem cá, Lucas Vamos Vamos lá Eu não quero tomar banho Eu não estou Vai Vai Deixa eu virar o babadão Peraí Prontinho Não, não é para Não para Não para Nossa, que fernou Que cheiro é esse? Você fez cocô, Lucas? Tô, tô nossa Lucas que isso cara que bebê cagão você que vai ter que trocar ele Sofia você que vai trocar Alice